Música Papo de bola, oferecimento, alianda pisos e azulejos, Altoff Supermercados, Faculdades Exucre, Colina Volkswagen, D'Agostin Cobranças, Magos da Cerveja, Loja Tigre Maníacos e Hereditário Moda Masculina. Alô gente da bola, alô você que se liga no Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul, aquele abraço, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Faremos juntos o programa da noite deste domingo para falar em futebol e que fim de semana agitado, hein? Criciúma jogou terça, derrubou o técnico quarta, contratou o técnico sábado e já estreia o novo treinador na terça-feira. Sobre tudo isso, a saída do Argel Fux, a chegada do Mazola Júnior, o Criciúma vice-lanterna da Série B, as cinco derrotas em cinco jogos e muito mais do Tigre, você confere a partir de agora aqui no Papo de Bola. O domingo que marca o aniversário do Criciúma, isso mesmo, hoje 71 anos do Criciúma Esporte Clube. E o Tigre chega como nessa idade de 7.1, hein? Num péssimo momento do Campeonato Brasileiro, desenhando um roteiro de rebaixamento e precisando dar uma virada a partir de terça-feira contra o Juventude. Sairiam jogadores? Era a promessa de terça-noite, depois da derrota em Campinas. Não saiu ninguém. Ficaria o técnico e quem caiu foi o técnico. É muita coisa dita e não cumprida ou não dita e cumprida nessa semana, cumprida de cumprimento do Criciúma, né, gente? Cinco derrotas em cinco jogos. É a pior arrancada da história do Criciúma em um campeonato brasileiro. E o novo técnico? Vamos conhecê-lo? Masola Júnior. O que ele já fez no futebol? Ele tem dois acessos e um título no currículo. O que ele não fez? O que falta para ele? O que ele tem? E qual é o time que o Mazola monta para sua estreia na terça-feira contra o Juventude? Tudo isso você confere a partir de agora aqui no Papo de Bola. E ainda, a rodada do Campeonato Brasileiro. O Havaí ganhou do Figueirense no Clássico Catarinense da Série B. Como é que anda o G4? Como é que anda o Z4? Os próximos adversários do Tigre. Teve gol de ex-jogador do Criciúma na rodada da Série B. No Brasileirão, a vitória da Chapecoense. A primeira e que vitória contra o Flamengo. O Joinville trocando de técnico de novo. É lanterna da Série C. E na Série D, o Tubarão ganhou mais uma. Vai com 100% rumo à próxima fase da quarta divisão. Essas e outras a partir de agora no Papo de Bola, que agradece a sua audiência. Você nos assiste pelo canal 20 da NET TV a cabo Criciúma. Você confere o programa pelo canal 19 em TV aberta e no digital 53.1. Assiste via Facebook no Portal Litoral Sul e no programa Papo de Bola. Confere a gente também nas redes sociais que aí estão à sua disposição, esperando a sua curtida. Estamos lá no Facebook, barra programa Papo de Bola. Curta a nossa fanpage e confira tudo do programa por lá. Você interage no Twitter, que é o arroba Papo de Bola na TV. Estamos juntos ainda lá pelo e-mail. Você pode interagir conosco no papodebola.tvlitoralsul.com. Bom, quer ligar para cá? Quer interagir via WhatsApp? Então no telefone para você ligar. Hoje, atenção, hein? Tem uma camisa oficial do Criciúma. Para você, torcedor do Tigre, tem camisa do Tigrão nesse domingo no Papo de Bola. E ainda 10 ingressos para Criciúma e Juventude. Jogo de terça-feira no estádio Heriberto Wilson. Você liga para cá. Está na tela 34379767. Seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica. O que está esperando do Mazola Júnior? O que achou da saída do Argel? Manda ver no contato aí, ligando para nós. WhatsApp também à disposição. Já acrescentou na sua agenda de contatos? Manda ver. Está aqui, ó. 999189718 o WhatsApp do programa. Valendo o telefone WhatsApp a partir de agora. Manda ver na participação. Concorre a um dos 10 ingressos para Criciúma e Juventude. E também uma camisa linda, linda, oficial do Tigrão. Reginaldo Correia faz, como sempre, o programa conosco. Está com a gente aqui, Reginaldo. Que semana é essa do Criciúma, hein? A queda do Argel e a chegada do Mazola Júnior. O Criciúma está no meio do quinto mês do ano e vai a rigor para o quarto técnico, né? Porque janeiro foi do Lisca, fevereiro quase todo foi do Griso. O Argel pegou a última semana de fevereiro. Todo março, todo abril e um pedacinho de maio. E agora vamos com Mazola Júnior. A campanha é na Série B e esse troca-troca de técnicos. Depois de um catarinense horroroso e de uma Copa do Brasil horrível, o cenário é de rebaixamento para esse ano, Reginaldo. Boa noite. É verdade. Boa noite, Denis Luciano. Boa noite aos telespectadores da TV Litoral Sul. O momento é muito ruim, né? A respeito da demissão do Argel, eu não fui surpresa. Surpresa, eu acho que foi porque o Rob Cisido disse, depois do jogo lá em Campinas, que o Argel não ia cair. E isso na terça-feira. E na quarta-feira o Argel foi demitido. Agora, a situação do Argel, ela estava insustentável, né? Não tem como. Como é que tu vai segurar um técnico que fez um campeonato catarinense muito ruim e achava, achava que os resultados do campeonato catarinense foram muito bons? O ex-técnico Argel, ele estava muito contente com o desempenho do time no campeonato catarinense, tanto é que ele manteve o mesmo time para o brasileiro. E com cinco derrotas, qual o técnico que vai resistir a isso? Porque eu ouvi muitas coisas aí, né? Li também, muita gente não concordando, inclusive atribuindo até a mim a queda do Argel, coisa que é um absurdo. Mas eu acho que quando isso parte do torcedor, é normal. Porque o torcedor é paixão, é emoção. Tem muita gente que gosta do Argel. Claro, o Argel é um cara que tem o dom da palavra, né? Com aquele oba-oba que ele faz. Tem gente que gosta. Agora, se nós formos analisar o futebol nu e cru, o Argel fez um trabalho muito ruim no Criciúma, muito ruim. Porque eu desafiei qualquer um lá na Rádio Dourado, eu desafiei alguém que, quem era contra a demissão do Argel, eu desafiei para me provar o que o Criciúma tinha. O que o Argel deixou, eu desafiei, cara. Eu desafiei para alguém, algum torcedor, ou seja lá quem, membro da imprensa, seja lá o que for, que defendia a permanência do Argel, eu perguntei por uma jogada ensaiada. Me dá uma jogada ensaiada que o Argel teve aqui. Uma organização tática que o Argel deixou aqui, ou que o time tinha. Não tinha nada. Não tinha nada. O Argel, sabe o que o Argel estava fazendo aqui? O Argel estava no nome dele. No nome. Porque o trabalho está provado aí, ó. O time tem cinco derrotas consecutivas, sem jogar absolutamente nada. Aí começa a atribuir a erros individuais, a qualidade do grupo, porque no último jogo, na derrota do Guarani, a coletiva do Argel foi um lastimável. Ele pegou, simplesmente tirou a responsabilidade dele e deu nos jogadores. Então, não, meu, não dava mais. Eu vou continuar batendo nessa tecla. O time não é tão ruim. O time não é tão ruim. É que o Argel não conseguia tirar mais nada. Bom, esse desafio que o Reginaldo falou agora há pouco está lançado a você, telespectador. Eu vou ir a fundo nessa troca de ideias já já com o Reginaldo, porque eu entendia que o Argel faltou uma situação só do Criciúma para com o Argel. Mas o Argel errou demais, no fim das contas, também. O que ele fez terça pós-jogo foi uma entrevista de ex-técnico do Criciúma. Ele jogou a toalha naquela fala e nós estávamos ali em Campinas, lá em Campinas, dialogando com ele, perguntando para ele e a gente viu um Argel que não se rendia às evidências. E entre essas evidências, os erros dele, enquanto treinador, persistindo em algumas situações, como, por exemplo, num time que era aberto, visivelmente, com dificuldades básicas, mas ele insistia em atribuir essas dificuldades a muito mais erros individuais do que de montagem da equipe. Mas já já a gente entra nessa discussão aqui com o Reginaldo e eu convoco você a seguir participando aqui, já tem muitos recados, e a responder esse desafio do Reginaldo. Afinal, se o Argel tivesse que ficar, você, defensor do Argel, por que ele tinha que ficar? O que deixou o Argel? E aí já uso, para provocar essa resposta, uma frase do Mazola Júnior, neste sábado, na apresentação. Anotei aqui a frase, inclusive. E frisamos ela na nossa matéria amanhã no Jornal da Tribuna. Ele disse que herda um bom trabalho, herda o resultado de um bom trabalho do Argel no Criciúma. Que herança é essa? Daqui a pouco o Reginaldo vai falar o que ele pensa dessa herança. Mas agora eu vou falar, aí sim, de uma herança boa. Alianda Pisos e Azulejos, mais de 25 anos no mercado do sul catarinense. Falou em pisos, azulejos, revestimentos, falou na Alianda. Hoje recebia um recado do nosso Rio Marguedes, muito agradecido ao nosso público consumidor do sul catarinense pelo sucesso de mais uma edição do Festival de Pisos e Azulejos da Alianda. Foi realmente um baita sucesso. Ao longo deste início de mês, o festival terminou neste sábado com muito sucesso, com as pessoas acreditando, investindo, procurando e vendo as novidades com preços facilitados, com pronta entrega e muita negociação. E a Alianda consegue fazer isso por você, cliente, porque ela lida como ninguém, com o grande polo cerâmico de Criciúma e região. Ela sabe como ninguém vender esses produtos que afinal fazem a diferença no seu espaço, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Mas tudo aquilo de novidade, de especial que você vinha encontrando no feirão, tem lá no dia a dia da Alianda. Vale fazer aquela visita e conferir, por exemplo, as últimas novidades nas bancadas de porcelanato. Tem uma mesa de porcelanato que é especial demais, que vai fazer a diferença aí na sua casa. Vale a pena conferir, vale a pena investir. Pronta entrega, conhecimento dos produtos, variedade, qualidade, garantia e o respeito a você, cliente. Só naquela linda loja da Alianda, que é referência nacional. Afinal, para nosso orgulho, pisos e azulejos sempre foram e sempre serão na Alianda, pisos e azulejos. Vamos adiante, gente da bola. Ah, mas nós fizemos cinco no Concórdia. Eu credo, esse cinco do Concórdia parece que foi a mesma coisa que ganhado do Corinthians. Cinco do Concórdia e o Concórdia foi rebaixado, ô Jesus Cristo. Que isso? Pelo amor de Deus, se tivesse ganho do Brusque e do Figueirense aqui dentro, se tivesse vencido os dois jogos aqui dentro, tinha ido para a final com a Chapecoense. Então, vamos parar. Eu até acho, ô Denis, que o Criciúma deve contratar mais um, dois ou três jogadores. Acho que deve, entendeu? Porque o campeonato é longo. Eu acho que deve, mas esses jogadores que vieram para cá, o Argel pediu. Tudo que o Argel pediu está aí dentro. Olha aqui, gente da bola. Eu não sei se o Argel pediu o cadastro dele lá no ComproBem do Altoff. Se ele não pediu, lamentável, né, o seu Argel. Quero falar de boas compras de economia agora e conversar com você sobre o Altoff Supermercados, o nosso parceirão da boa compra. Hoje eu fui no Altoff. Isso mesmo, domingo, Dia das Mães, estavam as lojas abertas do Altoff. Eu fui no Altoff do Michel, o Altoff do Pinheirinho, depois passei ali pela frente e também estava aberto. E o Dia das Mães foi mais um dia daqueles. Bacana, para boas compras, naquele ambiente confortável, de bons preços. Comprei mamão hoje. Estava numa promoção espetacular, o mamão papaya no Altoff. Olha só que maravilha, hein? O Altoff, que está promovendo o ComproBem, que é o seu programa de descontos para quem é cliente fiel. Ah, Denis, mas como é que eu participo? Muito simples. Vai lá no altoff.com.br barra ComproBem. E lá você preenche um breve cadastro e estará com o número do seu CPF fazendo parte do ComproBem. Aí toda vez que você passar no caixa, vão lhe perguntar, E aí, meu amigo, tem o ComproBem? Tenho. Aí você vai lá, digita o seu CPF e pronto. Já está rolando o desconto do desconto para você que é cliente Altoff e supermercados. Que maravilha, hein, gente? Sexta-feira do churrasco. Então, eu já quero lembrar você que nessa semana vá se preparando. Segunda-feira já tenho algumas promoções nas carnes. Você que é cliente do Altoff e do Michel, procura o Queixo. E a turma do Queixo ali no açougue, que eles vão fazer um corte espetacular. Outro dia, eu ia só pegar uma carne moída. Aí já saí com um contrafilé e uma maminha. Porque é um espetáculo o açougue do Altoff. E na sexta, é a sexta do churrasco. Tem o dia do hortifruti grangeiro, da higiene e limpeza, da padaria e da loja inteira em promoção. Quer saber mais? Vai lá no Altoff, minha gente. Esperando por você, grande Altoff. Olha que eu estou vendo no Instagram do Altoff. Eu sigo lá para ver no dia do hortifruti, por exemplo. Eles trouxeram outro dia uma dica sobre batata doce. Uma grande fonte de vitamina B6. E eu, como cliente do Altoff, estou nutrido com vitamina B6. Porque eu comprei essa batata doce e coloquei numa sopa que eu fiz ontem. Olha só que maravilha. Altoff Supermercados é o nosso ponto de encontro das boas compras. Espero você no Altoff. Lojas em Criciúma e em toda a região. Ao Altoff Supermercados. Olha só, depois do intervalo, o novo técnico do Tigre. A chegada do Mazola Jr. Ele já montou neste domingo um time para o jogo de terça. Que time é esse? Daqui a pouco a gente conta. Não sai daí. Papo de bola. TV Litoral Sul. Já voltamos. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tenha as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do sexto ano ao terceirão. Colégio Universitário. O Colégio da Izucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário. Onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta da Agostim Cobranças. Pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, Sala 501. É a parceria certa no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração. Seu sentimento que fala mais alto. E você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor. E que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante. Que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção. Não é pela razão. Sócio pelo coração. De volta, gente da bola. Olha aqui. Você que estava querendo assistir a gente via Facebook. Estou compartilhando aqui na fanpage do Papo de Bola. Está lá no Portal Litoral Sul também. Curte lá. Portal Litoral Sul no Facebook. Está lá no programa Papo de Bola também. O programa desse domingo. Vem com a gente. Confere a gente também via Facebook. Está bom, gente da bola? Obrigado pela sua audiência. Você que está ligando para cá. Atenção em telefone da TV Litoral Sul. 34379767. Para você que está ligando para cá. A sua participação hoje vale o sorteio de uma camisa do Criciúma. E também 10 ingressos para Criciúma e Juventude. Terça no Heriberto Ilse. E ainda é no WhatsApp. 999189718. A sua participação também está valendo as promoções. Fazer um giro com a turma do WhatsApp aqui. Alô, Alexandre Reque. Convenhamos. Vem Mazola e escala mesmo o time do Argel. Não vai mudar e vai perder de novo. Gosto demais do Reginaldo. Mas acho que ele deveria falar mais da incompetência do Jaime Dalfarra. E aí, Reginaldo? O papel da diretoria nessa encrenca toda? Claro que a direção tem responsabilidade. Porque, veja bem, um time do tamanho do Criciúma. Nós não chegamos na metade do ano ainda. O Criciúma vai para o quarto técnico. Claro que a direção tem responsabilidade nisso. Não tem nem dúvida. Só que é aquela história. Eu não morro de amores pelo trabalho do presidente Jaime Dalfarra. Não é isso. Não é isso. A questão é o seguinte. É que 90% da torcida queria o Argel. 90%. Ele foi lá e contratou o Argel. Certo? 90% da torcida queria o Zé Carlos, queria o Suelton, queria o Marlon e queria o Fábio Ferreira. Ele foi lá e trouxe. Entendeu? Então, a presidência está fazendo ou está tentando fazer exatamente o que o técnico está pedindo. Agora, vamos supor, o Mazola chegou aí. E outra coisa. Está na cara que ele ia manter o mesmo time. Não existe esse negócio de um técnico chegar e já mexer, a não ser que o técnico fosse o Griso. Se fosse o Griso, o Griso poderia mexer. O Mazola, não. Ele está chegando agora e não conhece ninguém. Ah, mas eu acompanhava. Acompanhar o time na televisão é uma coisa. O dia a dia é outra. Então, a repetição do time é normal. Ele vai mexer no time nos próximos jogos, se for o caso. O que mais, galera, aqui no WhatsApp? Você que está interagindo, concorre à camisa e aos ingressos. Alô, Renan de Forquilinha. Um abraço aos nossos amigos de Forquilinha. Alô, Rafael Coelho. Assiste a gente sempre via Facebook. Obrigado, Rafael. O que mais? Manda ver na participação aqui. Alô, Ademilson Biava, do Rio Maina. Vamos acreditar no Tigre. Hoje, 71 anos do Criciúma. Wagner, de Nova Veneza. Qual a diferença do Manchester City, do Criciúma e da mulher que está indo dormir? Olha aqui, Reginaldo. Você que gosta de uma anedota. O Manchester City tem o Guardiola. O Criciúma tem o Mazola. E a mulher que está indo dormir tem a Camisola. Nota para o Wagner. Um. Alô, Adriano Pazzini Justi, do bairro Michel. Obrigado pela audiência. O que mais, galera que chega junto aqui? Jackson Volter e toda a sua turma. Valeu. Alô, Gilmar Margote, do Pinheirinho. Obrigado pela audiência. Alô, Rony Guetens. Sempre conosco aqui no Papo. Alô, Rodrigo Darulti. Agora, novos ares para o craque Maranhão. O que mais? Alô, Jean Ortolã. Valeu, Jean. Obrigado pelo prestígio. Alô, alô. Vamos mandar assinatura aí nos recados. Ramírez, problema do presidente ou o problema do Criciúma é o presidente, na opinião do Ramírez. Gabriel de Souza Marcos também está nas promoções aqui. E também vamos ver o nosso amigo, nosso amigo que diz que o time é fraco aqui, o nosso amigo Amauri. Muito bem, minha gente. Já já volto com vocês que interagem aqui no WhatsApp. Mazola Júnior, o novo técnico do Criciúma. Mazola Júnior tem 53 anos, é paulista de Campinas e era a segunda opção do Criciúma. A primeira, o Luiz Carlos Vink, recebeu proposta, negociou daqui e dali, pediu demais. E aí, no sábado, depois do jogo do Caxias com o Nova Iguaçu, 1x0 para o Caxias lá no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, melhor, o Vink disse que estava perdendo muito dinheiro, não indo para o Criciúma. E que o torcedor do Caxias deveria ter ciência disso. E ele já usou o episódio para ganhar uma moral com a torcida do Caxias, o Luiz Carlos Vink. A gente separou duas imagens aí do Mazola, começando o seu trabalho no Criciúma. Ele, sábado, aprofundou as negociações, ele tinha chegado na sexta-feira, já deu treino sábado, depois o treino foi apresentado. Aí está a imagem do treino da manhã deste domingo, dele conversando com os jogadores. Muita conversa, o Mazola já deu treino na manhã deste domingo, concedeu a coletiva no sábado, final da tarde, e nessa segunda pela manhã, orienta o treino a pronto. O Mazola monta o Criciúma para o jogo contra o Juventude, com a mesma base que vinha jogando. Uma que outra mudança. Por quê? Ele não tem o Sandro, nem o Lucas Coelho, lesionados, e não tem o Elvis, suspenso. É exemplo do Calil, que seria a opção, e do El Tinho, que nem a opção é, lesionados. Luiz, Sueli, Tom Nino, Fábio Ferreira e Marlon, Liel, Eduardo e Alex Maranhão, Maílson, Zé Carlos e João Paulo, time que ele montou. Fez duas substituições no decorrer do trem. Colocou o Giamangabeira no lugar do Eduardo e o Andrew no lugar do Maílson. Nos parece a mesma coisa, Eduardo, é o Região? Mesma coisa, mesma coisa. Nos nomes e na montagem. Então, agora é o seguinte, vamos ver o comportamento tático desse time. Vamos ver como esse time vai reagir. Porque é o mesmo time que o Argel vem colocando. Entendeu? E talvez até com as mesmas deficiências. Porque pelos jogadores, o time não vai mudar, não. Entendeu? Só que eu encaro como normal. O Mazola está chegando agora, mesmo o time com cinco derrotas, ele não conhece todo mundo para tentar mexer nisso. Ele não conhece, então ele vai mantendo. A respeito do Vink, o Vink fez uma coisa que técnico nenhum faz. Que é botar dinheiro fora. Porque o Vink ganha 20 mil lá no Caxias, 20 mil reais por mês. O Cristiano ofereceu 50 mil e ele não quis vir. Olha só. Entendeu? Então, ele abriu mão de 30 mil a mais por mês, certo? Para ficar lá no Caxias. Então, o que o Vink fez chama botar dinheiro fora. Ele teria pedido 65, Reginaldo? Pelo menos foi uma informação que eu tive. Ele pediu 65 mil. É, mas o Cristiano chegou até 50, né? E mesmo assim, o procurador dele não aceitou. Então, olha que o Cristiano insistiu, hein? Eu sei que o Cristiano insistiu muito, porque a primeira opção era o Vink. Mas ele não gosta de dinheiro, né? Quis botar fora dinheiro, porque eu, pelo amor de Deus, né, meu? Se eu recebo, X. Mais que o dobro, né? Os caras me oferecem mais que o dobro, tu acha que eu não vou? Que profissional é esse? E aí perde duas no Caxias. Não é no Caxias. Perde duas, o cara manda embora. É, e o calendário dele no Caxias é Série D, né? Não, pela hora. Daqui a pouco acaba, né? Cara, isso aí foi a maior. Não, eu acho que o Vink estava achando que o Inter ia contratar. Eu acho. Eu acho. Que o Maionese, que lá não sei se vai ficar, não sei o que. Realmo. O Realmo, o Maionese, hein? Aí ele empata o Grenal. Ele empata o Grenal, então eu acho que é isso. Mas o Vink perdeu uma grande oportunidade. Bom, o Mazola Júnior, novo técnico do Criciúma, ele teve as suas primeiras experiências como treinador em meados dos anos 90, segunda metade dos anos 90, como técnico de base na Ponte Preta e outros times do interior de São Paulo. Ele aparece profissionalmente como técnico profissional em 2009, no Ituano. E aí, depois, em 2010, ele começa a ganhar terreno em outros clubes e aí ele chega no Esporte Recife para ser treinador da base. E aí, em 2011, ele teve duas interinidades no esporte. Numa, numa saída do Hélio dos Anjos, na primeira metade do campeonato, e noutra, numa saída do Paulo César Gusmão, quando faltavam cinco rodadas para terminar a Série B de 2011. O Mazola fez os quatro últimos jogos e subiu com o Esporte Recife para a Série A. Em 2011. Aí, depois, ele rodou para outros clubes, Bragantino, Cuiabá, e aí ele chegou no Paissandu. E no Paissandu, ele fez a Série C de 2014. Ele começou o ano no Paissandu, saiu porque a sua família teria recebido ameaças de morte lá em Belém do Pará, e aí ele voltou um tempinho depois, ainda no mesmo ano, a tempo de fazer a Série C. E aí, ele conseguiu subir o Paissandu da Série C para a Série B. Depois, ele rodou por mais alguns clubes, e em 2016, na sua segunda passagem pelo CRB, teve uma primeira em 2015, em 2016, ele foi campeão alagoano. Aí, ele saiu, voltou para o CRB na terceira passagem, em setembro do ano passado, e ele estreou no CRB ano passado, num jogo contra o Criciúma. Olha só. 23 de setembro do ano passado, CRB 1, Criciúma 2. Os dois times estreavam técnico. Mazola no CRB, Beto Campos no Criciúma. Aí, o Mazola saiu na primeira rodada da Série B desse ano, depois de uma derrota para o Oeste, lá em Barueri, por 2x0, e desde então estava desempregado. Um breve resumo do currículo do Mazola, que disse na sua coletiva de apresentação, que já trabalhou com quatro jogadores do atual elenco do Criciúma. Liel, Zé Carlos, Elvis e Wallaceer. E aí, Reginaldo? O Mazola, Júnior, o que você achou dele? Eu acho que o Criciúma está fazendo uma aposta, né? O Criciúma está apostando no Mazola. Porque eu estive dando uma olhada também no currículo do Mazola, os times que ele mais ficou, foi o Paysandu e depois o CRB. Mas é um cara que está procurando espaço no cenário nacional. Ele tinha treinado times aqui em São Paulo, Ituano, Bragantino, e agora está abrindo um novo mercado aqui em Santa Catarina. Essa é a verdade. Mas não resta dúvida que o Criciúma está fazendo uma aposta. Porque o Mazola não é um cara para chegar e chamar atenção, os holofotes em cima dele. Não, ele está começando. É um grande desafio e tomara que o cara seja feliz. Porque a situação atual do Criciúma, ela é preocupante. Não adianta tu vir aqui e deixar as coisas como estão, porque tu vai ter dificuldade. E o Mazola Júnior por pouco não assumiu o Criciúma na lanterna do campeonato. O Boa Esporte, enquanto o Mazola orientava o seu primeiro treino sábado no CT, o Boa jogava com o CSA em Maceió. O CSA ganhou por 1 a 0. E assim o Boa continua como lanterna. O Criciúma vice-lanterna no campeonato brasileiro, que tem ainda o Goiás e o Sampaio Correia na zona de rebaixamento. Vamos falar na rodada, então? Rodada da Série B, classificação, tudo mais o que rolou. Está na tela para você a rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada 5, que começou ainda lá na terça-feira com Sampaio Correia 2, CRB 3, Guarani 1, Criciúma 0, Coritiba 1, Brasil 0. Sexta-feira, Juventude e Paissandu 1 a 1, Atlético Goianiense e Londrina 0 a 0. Depois, fechando a rodada, São Bento 1, Oeste 0, Figueirense 0, Havaí 1, CSA 1, Boa Esporte 0, Fortaleza 3, Goiás 0. E neste domingo, tivemos Vila Nova e Ponte Preta empatando em 0 a 0. Vamos adiante, classificação. Olha o Fortaleza aí, gente. Fortaleza é o próximo adversário do Criciúma fora de casa, hein? Terça da semana que vem lá em Fortaleza, barbadinha, né? G4, Reginaldo, tem Fortaleza 13, Vila Nova 13, CSA 12 e Paissandu 11 pontos. Detalhe que tem um nordestino, um centro-oeste, outro nordestino e outro norte. Só a turma lá de cima está mandando na Série B por enquanto, Reginaldo. Pois é, chama a atenção o Fortaleza, né? O Fortaleza levou o Rogério Senne para lá e o Senne parece que está fazendo um belo trabalho. O time do CSA também não é surpresa. Eu gostei muito do CSA quando fez três, a um não cresceu aqui dentro. Paissandu, chama a atenção. Vila Nova é time de Série A também. Mas é muito cedo, né? Eu acho que o Havaí é um time que vai crescer. E é por isso que eu digo, tem gente que diz que não adianta trocar de técnico, não adianta trocar de técnico. Adianta. Adianta trocar de técnico. Tem mais um exemplo aí, ó. O Geninho assumiu o Havaí e já ganhou duas. Entendeu? Então tem. Quando o Vink assumiu aqui no lugar do David, o Vink ficou uma, duas rodadas a um ponto de G4. Entendeu? Então muda sim. Muda. Muda o astral dos jogadores. Por exemplo, a grande dificuldade que o Mazola Junior vai ter aqui é passar tranquilidade, é melhorar a autoestima dos jogadores que está baixa demais. E ele vai ter que fazer um papel de psicólogo, além de técnico, para tentar dar uma motivada nesse time. Porque se os caras continuarem entrando em campo com a cabeça baixa, vai para as seis rodadas sem vitória. Pois é. Vamos continuar na classificação aí? Vamos lá. Voltando à classificação, gente da bola. Estávamos ali no G4, a gente continua na primeira parte da classificação. Aliás, o Robson Isidro disse nesse sábado que o objetivo do Chris Filma agora, o cálculo, é até o fim do turno. Ou seja, tem 14 rodadas para isso estar nessa parte, na primeira parte, acima do décimo lugar. Coritiba é o quinto, tem 10 pontos. O Figueirense é sexto, tem 9. O São Bento é sétimo, tem 9. Havaí, oitavo, 8 pontos. Londrina, nono, 8. E Ponte Preta, em décimo lugar, com 7 pontos ganhos. Dessa turma aí dos dez primeiros, só volta ali um pouquinho, Sandro. Dessa turma aí dos dez primeiros, Reginaldo, o Chris Filma já jogou com o CSA, com o Coritiba e com a Ponte Preta. Foi isso, né? O Chris Filma só jogou com 3, então o Chris Filma tem que jogar com 7 ainda. O raciocínio que eu queria fazer é esse. O Chris Filma quer chegar entre os dez e ainda tem que chegar no turno, tem que encarar 7 desses dez primeiros. Pois é, mas esse objetivo do Robson aí, até o final do turno, ficar nessa primeira parte da tabela, o Chris Filma vai fazer algum investimento para chegar? Ou acha que o simples fato do Moazola Júnior assumir o Chris Filma já vai começar a ganhar? Não, não tem jeito não, cara. Vamos adiante. Segunda metade da tabela é aberta pelo Atlético Goianiense. Décimo primeiro com 7 pontos. Guarani, décimo segundo, 6. CRB, décimo terceiro, 6. Brasil, décimo quarto, 5. Juventude, décimo quinto, 5. E Oeste, décimo sexto, 5 pontos. Os quatro últimos são Sampaio Correia com 4, Goiás 1 ponto, Chris Filma e Boa Esporte 0. Reginaldo, eu estava lá no Brinco de Ouro, conferindo aquele Guarani-Cris Filma e a certa altura do jogo, até comentei com o Márcio, cutuquei o Márcio e disse, ô Márcio, isso aqui parece um jogo de dois times de Série C. Eu achei o jogo no geral ruim, embora o Guarani tenha oportunidades, mas eu vi dois times equivalentes no nível inferior dessa Série B, Reginaldo. É, mas eu não sei, eu achei o time do Guarani um time bem organizado, com alguns jogadores, o número 10 eu achei muito bom, jogador que procura o espaço, o tal do Rondinelli, aquele que participa de tudo quanto é jogada, tem um atacante de velocidade. Eu achei que o Guarani é um time que não é para ser rebaixado, não. Mesmo estando com 4 pontos, mas eu acho que para brigar lá embaixo, eu acho que não vai brigar não. Bom, já passamos rodada, classificação, vamos aos próximos jogos da Série B, o que vem pela frente aí. Uma coisa que chama atenção ali, o Criciúma já precisa de duas rodadas para sair da zona de abançoamento. Duas rodadas para sair, contando que os outros tropecem. É, isso aí é muito ruim. E as duas próximas rodadas do Criciúma são, essa aí terça contra o Juventude e na outra terça fora com o Fortaleza, e depois vai ser fora com o Havaí. É só bronca para o Mazola, amigo. Então, terça-feira tem CRB e Havaí, tem Criciúma e Juventude. Rodada vai prosseguir com Goiás e Guarani, Brasil e Sampaio, Figueirense e Fortaleza, Ponte Preta e Atlético Goianiense, Oeste e Vila Nova, Londrina e CSA, Paissandu e São Bento, Boa Esporte e Curitiba, falamos assim de Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta ao Brasileiro, volta à Série B, temos gols de alguns jogos aí, temos o Clássico Catarinense, temos o próximo adversário do Tigre, mas daqui a pouco a gente mostra para você. Agora, meu amigo e minha amiga, eu quero conversar sobre educação, e falar de educação aqui no Papo de Bola é falar da Exucre, nossa referência quando o assunto é ensino superior de qualidade, uma instituição amadurecida, que cresce a cada dia como referência em educação responsável, de respeito e também de consciência para o com o seu bolso. A Exucre entende que quem está na batalha, estudando, procurando um espaço, precisa ter na educação um investimento que sirva no seu orçamento. E é assim que faz a Exucre, cobrando o que é justo para que ela se mantenha, mas também que permita a você o acesso responsável ao mercado por intermédio das muitas opções que tem a Exucre. Realize o seu sonho cursando, por exemplo, direito com a Exucre, professores qualificados, um corpo docente à altura para que você chegue ao fim do curso emancipado, dono do seu nariz e para brilhar no mercado conforme o que você quiser fazer. Que tal ser um bacharel em direito formado pela Exucre, hein? Ou a engenharia, as engenharias da Exucre esperam por você cursos capacitados com pessoal técnico avalizando e com o Ministério da Educação assinando embaixo. Tem ainda sistemas de informação, tem psicologia, educação física, um curso gabaritado da Exucre, que tem também psicologia e está diversificando na administração com diversos cursos como publicidade e propaganda, gestão e recursos humanos. Olha cada novidade que vale a pena conferir. Quer saber mais? Pós-graduação Exucre, batendo um bolão, com diversas áreas na parceria com a UniaSelv e permitindo a você acesso a cursos que vão garantir você com espaço ainda mais consolidado no mercado de trabalho. crescendo com a nossa região, investindo em estrutura e colocando você lado a lado com o que tem de melhor no ensino. Exucre, a gente assina embaixo, a gente recomenda. A instituição de ensino superior que mais cresce no sul de Santa Catarina e com novidade, hein? Tem nutrição agora também na Exucre. Quer saber mais? Vai lá em exucre.com.br e exucre-se você também. Vamos fazer um intervalo. Na volta a gente fala mais do Criciúma, as novidades do Tigre e a sua participação. Não sai daí, já voltamos. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tenha as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do sexto ano ao terceirão. Colégio Universitário. O Colégio da Exucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário. Onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta D'Agostin Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. D'AgostinCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 2101-9999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, sala 501. É a parceria certa, no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração. Seu sentimento que fala mais alto. E você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor. E que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante. Que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção. Não é pela razão. Sócio pelo coração. De volta, gente da bola. Obrigado pela sua audiência. Você que está na TV Litoral Sul, aquele abraço. Você que está nos assistindo via Facebook. Valeu, gente da bola. Um abraço aqui para a turma que liga para cá em telefone da Litoral Sul 34379767. Você liga e concorre ao sorteio da noite. Tem uma camisa oficial do Criciúma. E tem dez ingressos para Criciúma e Juventude. Terça, nove e meia, né, Reginaldo? Terça, nove e meia. O jogo do Criciúma contra o Juventude. A estreia do técnico Mazola Júnior. Alô, Jaime Constâncio do Centro. Reginaldo. Ele pergunta sobre os times. Eu já citei aqui os times do currículo do Mazola, nos quais ele teve acessos e título. Subiu com o Esporte, subiu com o Paissandu e foi campeão com o CRB. Aí ele pergunta se vem contratações. O Mazola disse que não pediu. Ele não pediu reforços. E o Criciúma vinha tentando dois jogadores. O Rafael Silva e o Lucão. E ao que tudo indica, nenhum dos dois vem. É, mas aí é que está, cara. Veja bem. O Criciúma, isso aí o Argel queria, né? O Rafael Silva e o Lucão. Mas são duas posições que o Criciúma não precisa. O Criciúma tem atacante demais. O Criciúma precisa de jogador para o meio campo, é isso. Pois é. Aliás, sobre essa questão dos reforços. O Robson Isidro, ele fez um comentário nesse sábado, depois da apresentação do Mazola Júnior, que me fez entender que o Criciúma realmente para de ir atrás de zagueiro. Porque era um pedido muito do Argel. A questão do novo zagueiro. Por quê? Porque lá pelas contas o Robson referiu assim, olha, a gente tem o Fábio Ferreira, a gente tem o Sandro, a gente tem o Nino. E aí fez um elogio ao Nino, dizendo, poxa, quem nunca errou na vida? Lembrando aquele gol contra que o Nino fez nos 3x1 do CSA. E aí ele, é, mas nós temos ainda aí o Cristian, tem o Jansson e tem o Jaci Maranhão. O Criciúma, querendo ou não, tem 6 zagueiros. Ah, mas o Jaci Maranhão, ah, mas o Jansson, bom, estão ali, né? Estão no elenco, né? No elenco tem 6 zagueiros. Não, mas é, então, por isso que eu concordo. Se eu sou do departamento de futebol, eu não vou atrás de zagueiro e nem atrás de atacante. Já viu quantos atacantes o Criciúma tem? Nossa, atacante, então, é... Cara, o Criciúma tem mais atacante que qualquer posição. É, tanto que no jogo de Campinas, eu até chamei atenção para isso lá na Som Maior, no jogo de Campinas, dos 20 que o Argel levou, 6 eram atacantes. Pois é, isso não tem que... É até demais, ele levou muito atacante. Não, aí o Criciúma quer outro atacante, cara. Entendeu? Então é isso, eu acho, tomara que o Mazola tenha lucidez para detectar aonde ele precisa de jogador. E ele precisa no meio campo. Ele não tem... Quem é que faz a segunda função do meio campo no Criciúma hoje, com a saída do Dodi? O Eduardo, que estão tentando adaptar ali? Porque não tem. O Criciúma não tem um segundo homem. O Criciúma tem o Liel, o Mangabeira e o Leandro Mello de primeiro volante. E segundo, quem é? Não tem. No lugar do Elvis, quem é que... Não tem. Armação? Não. Então é ali que precisa. O Criciúma precisa de jogador de meio campo. Jogador que consiga resolver o problema de articulação. É isso. Só. É, tanto que para o meio campo, o Criciúma tem hoje o Elvis, o Alex Maranhão e o Alasser. Parece a função aí que você está falando. É isso, e é pouco, porque o Alasser até agora não recebe oportunidade e as oportunidades que teve ele não aproveitou. O Maranhão, o negro já sabe a íngua que é. O Maranhão vai jogar terça-feira porque não tem outro. Entendeu? E o Maranhão é o tipo daquela coisa que a gente não sabe até hoje. Por que que o Maranhão renovou com o Criciúma? E é o segundo maior salário do clube, cara. Entendeu? E até agora não jogou. Pode ser que com o Mazola, pode ser que o Mazola desperte o Alex Maranhão. Coisa que eu acho difícil. E ainda mais jogar na formação que o Criciúma vai jogar. Liel, Eduardo e Maranhão. Muito difícil. Muito, muito complicado. Que mais da turma do Telefone? Alô, seu Pedro João Bergman. Vamos lá. Hoje está em três tópicos aqui o seu Pedro. Um, Criciúma com o pé na terceira divisão. Se não contratarem com esse time, não adianta trocar técnico. Vamos jogar contra o Joinville. Se o Joinville não cair, né? Dois, não temos zaga lateral meio campo atacante. O time é ruim. Um, três, presidente só vende jogador e contrata velho. Diz o seu Pedro Bergman. Alô, José de Oliveira da Próspera. Criciúma precisa de lateral e meio de campo. Se não, esse técnico também não dará jeito. Leatrice Fernandes. Resultado do próximo jogo. Três a um para o Tigre. Tomara. O Criciúma precisa de mais dessa vitória contra o Juventude. Até porque depois tem duas pedreiras. Fortaleza e Havaí fora de casa. Alô, João Vitor Fernandes. Coleiro Luiz mais Fábio Ferreira, Sueliton Maílson, Lucas Coelho estão afastando a torcida do estádio. Diz ele. Aliás, o Luiz e o Lucas Coelho foram dois e o presidente da Alfarra, né? Teve mais um jogador. Foi o Elvis. Foram os jogadores mais vaiados pelos torcedores, Reginaldo. Quarta-feira, quando da chegada da delegação no aeroporto em Jaguaruna. Estava lá acompanhando. O Luiz está com uma rejeição do torcedor, Reginaldo. Por quê? Não sei. Eu não sei. Olha só, cara. O Luiz foi o mais vaiado, né? Se não fosse o Luiz, o Criciúma estava a quatro do Guarani. Quatro. Se não fosse o Luiz, o Criciúma estava a quatro do Guarani. A questão é que eu acho que, pelo fato do Luiz ser capitão há um bom tempo aqui, o torcedor cobra um pouco mais. Mas é outra posição que eu não me preocupo. O Criciúma não precisa ir atrás do goleiro. Agora, a questão do Elvis é o seguinte. Além de não estar jogando bem, o Elvis é de responder para o torcedor. Fazer gesto, responde, entendeu? E o Fábio Ferreira da mesma forma. Ah, o Fábio foi o outro mais vaiado. É, então eu não... Mas olha aqui, convenhamos, hein? O jogo que o Fábio Ferreira fez contra o Guarani, aquilo ali é coisa de relho. Porque você falou que o Sandro foi muito mal contra o Guarani. Eu acho que o Sandro foi muito prejudicado pela ausência do Fábio. O Sandro teve que jogar nos dois lados. Não, lamentável. O Fábio caminhou em campo. Lamentável. Caminhou em campo. Lamentável. Eu só tenho um alento positivo ali na defesa, que eu acho que o Nino vai jogar na dele, em função da ausência do Sandro. Eu gosto muito mais. E o Nino, eu acho que o Nino, é porque o problema do Nino... O Nino é hoje o melhor zagueiro do Criciúma. É, mas a questão é a seguinte. O Nino, ele ainda não tem um nível de maturidade para chegar para os caras e dizer assim, ó, eu quero jogar pelo lado direito. Entendeu? Ele não tem ainda. Ele ainda não chegou nesse estágio. O Nino tem que dizer, ó, eu jogo pelo lado direito. Eu não jogo pelo lado esquerdo. E aí o Nino vai brigar com o Sandro, então, se for o caso. Se o Sandro não quiser jogar pela esquerda. O Nino fica prejudicado jogando pelo lado esquerdo. Mas eu acho que ele estava bem. Olha só, a gente separou gols de mais dois jogos da rodada da Série B do Brasileiro. Um deles, Figueirense e Havaí. Por quê? Clássico catarinense da rodada. E o Havaí ganhou, hein? Quero lembrar você que daqui a pouco o Papo de Bola sorteia ingressos e camisa. Tem camisa do Tigrão e tem ingressos. Eu sei que tem muita gente curiosa e a gente não tem ainda uma informação precisa a respeito sobre o evento que o Criciúma estava marcando para o próximo dia 19. O evento de aniversário do Criciúma. A gente não quer mandar contra o evento aqui, mas eu não sei se é momento, né, Região? Você acha que é momento de fazer evento para comemorar o aniversário do clube? Eu acho que é. Eu acho que o clube... Cabe igual? Eu acho que o clube não para, né? O clube continua, independente da situação, na tabela. Eu não vejo... Eu não consigo misturar as coisas, né? Uma comemoração de 71 anos é uma data expressiva. Se a coisa não está acontecendo dentro de campo, não é por isso que fora de campo o Criciúma não vai funcionar também. Eu não vejo problema, sinceramente. Mas já fiquei sabendo que o Criciúma está em dúvida até se vai fazer ou não. É um custelaço aí que o Criciúma queria fazer no próximo sábado no estádio de Libertadores. Mas eu, sinceramente, não vejo problema. Eu acho que vai depender muito do resultado de terça. É, pode ser. Se levar uma pancada, eles não vão fazer, né? Não vão fazer. Não. É. Mas por enquanto o evento está marcado. Até com risco, né, cara? Entendeu? É. A gente não sabe o que pode acontecer. Vamos aguardar aí. A semana dirá. Olha só, quem está garantido no nosso esquema aqui toda semana, é a Dagostin Cobranças. Como é bom falar dessa empresa séria, de grandes resultados e de grandes serviços prestados. Dagostin Cobranças são 14 anos prestando serviços com excelência. Imagina um Maracanã. Lota o Maracanã. Nem isso alcança o número de clientes recuperados por Dagostin Cobranças nesses 14 anos. São mais de 90 mil clientes recuperados, meu amigo. Está esperando o quê? Você que é empresário, prestou serviço, é microempresário, é empresário de grande porte, prestou serviço e está com dificuldades de fazer a cobrança. Dagostin Cobranças. Mais de 90 mil clientes recuperados para os seus clientes. E tem mais de mil clientes no portfólio. Ou seja, empresas que recorreram a Dagostin, que tiveram bons resultados e seus nomes estão lá. Atendidos e que ou continuam ou não precisam mais, porque ficou tudo certo com a sua clientela, mas que recomendam a Dagostin Cobranças. Olha, a turma da Dagostin percorre inúmeros caminhos. Vocês não imaginam o que eles fazem andando, rodando por aí para fazer as cobranças, porque eles vão em loco também, dentro do projeto de cobrar de forma diferenciada, buscando melhores resultados para os seus clientes. E nessas andanças, olha só o dado que o Alex e o Moacir nos passaram. Mais de 1 milhão e 400 mil quilômetros percorridos em 14 anos. São 35 voltas no planeta Terra, correndo atrás dos seus clientes para cobrar. É ir na Lua e voltar quase duas vezes, minha gente. Dagostin Cobranças tem sede própria, tem uma frota veicular própria também, que confere confiança e estrutura à empresa que você contrata. Auxilia no fluxo de caixa das empresas, que evitam pagar juros bancários com o incremento da inadimplência recuperada. Ou seja, recuperando o cliente inadimplente, você tem mais capital de giro na sua empresa. Olha só, colabora no resultado do seu negócio. 2101-9999 é o telefone, não perca tempo. Ligue 2101-9999, Princesa Isabel, número 40, sala 501, ali no Prime Tower Executive. São 14 anos transformando inadimplência em recursos para o seu negócio. Nosso aplauso, nossos parabéns a Dagostin Cobranças nos seus 14 anos. Fazemos o intervalo, na volta a gente fala do Brasileirão, Série A, tem Série C, Série D e outras do Mundo da Bola e, claro, as promoções da noite. Não sai daí, já voltamos. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tenha as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do sexto ano ao terceirão. Colégio Universitário. O Colégio da Izucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário. Onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta Dagostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 2101-9999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, Sala 501. É a parceria certa no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração. Seu sentimento que fala mais alto. E você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor. E que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante. Que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção. Não é pela razão. Sócio pelo coração. De volta, gente da bola. Papo de bola. TV Litoral Sul. Abraço a você, amigo. Você, amiga. Olha só. Criciúma está de aniversário nesse domingo. 71 anos. Então, você é tigrão. Você é apaixonado. A fase difícil é. Vai no jogo terça-feira. Por favor. Contribui com o Criciúma. O Tigre lançou nesse domingo a sua promoção de ingressos para o jogo contra a juventude. O sócio em dia compra ingresso a 20 reais. É o ingresso do acompanhante de sócio. Mais cinco apostas da time mania. Outra coisa. O sócio ou quem comprar ingresso pode levar a acompanhante mulher que vai entrar de graça. A mulher, em homenagem ao Dia das Mães, entra de graça no jogo de terça-feira acompanhando o sócio ou acompanhando quem comprar ingresso para o jogo. Digamos, você é o acompanhante de sócio que vai usufruir desse ingresso de 20 reais aí. Você também pode levar uma acompanhante mulher sem pagar. É certo? E claro, aí tem o ingresso normal a 60 reais. Essa é a promoção do Criciúma esperando atrair torcedor. A princípio vamos ter aqueles 2,500, 3 mil de sempre. Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos ver quem acredita, quem está do lado do Tigrão nesse momento aí. Alô, Sidney Ronk. Se o Luiz machucar, qual goleiro vai substituir? Precisamos de mais um goleiro. Nessa segunda já volta lá de São Paulo o Vinícius, que é o goleiro reserva. Aliás, dando tempo, a gente preparou para daqui a pouco uma matéria especial aí sobre o Vinícius na seleção sub-20. Daqui a pouquinho. Um abraço ao Sidney Ronk. Ah, ele perguntou outra aqui. Presidente deveria ter se manifestado hoje, aniversário do clube. Vamos lá. Alô, Volnei Araújo. Quando o Criciúma emprestou o Dodi, de lá não viria jogador por empréstimo em troca? Era o comentário na época, mas não era certo, né, região? Era para vir um jogador. Não sei o que aconteceu. Não falaram mais nisso. É. Alô, João Canuto do Centro. Goleiro Luiz não fez defesa difícil. Isso é fato. Foi escolhido melhor em campo, enquanto o melhor foi o Endrel. Vocês escolheram o Luiz lá na Eldorada? Escolhemos. Nós escolhemos o João Paulo, se eu não me engano. Acho que foi o João Paulo, não me lembro. Mas, enfim, o Luiz foi decisivo, realmente, para o Criciúma não tomar uma goleada. Não, aí tu vê a opinião do torcedor, né? O Luiz não fez defesa difícil. O Luiz fez duas defesas, só ele e o atacante. Duas. Ele e o atacante só. Olha aqui, gente da bola. Quem faz a sua defesa o tempo inteiro é a Colina Volkswagen. Por isso, vamos falar de carrão agora? Sim, bora falar daquele Volkswagen que espera por você na Colina. Olha só, gente. A Colina fez uma homenagem muito bacana na sexta-feira e no sábado para mamães, que foram até a Colina. Teve um sorteio de produtos de beleza espetacular, não é? E, inclusive, envolveu as redes sociais. Por isso, eu recomendo você. A Colina faz muita promoção na rede social. Você que está no Instagram, siga o Colina Volkswagen. Eu sigo lá. Essa semana, a mulherada que segue o Colina Volkswagen se deu bem. E no Dia das Mães, Colina, teve uma promoção muito legal do Up. Teve oferta especial, teve café da manhã para as mães, teve brinde de surpresa, que foi esse que eu falei aí. E a promoção do Up, R$4.500 de entrada, mas taxa zero, hein? Ah, não, o bônus é de R$4.500. O bônus de R$4.500, você comprando o Up, tem um bônus de R$4.500. Até R$4.500 no Up TS, com taxa zero. Era a promoção para o Dia das Mães, né? Se está valendo ou não, vai lá na Colina e conversa. E o Virtus? Opa! Maio é a sua última chance, hein? Toda a linha Volkswagen com o primeiro ano de parcelas mensais por R$99,00. Gente, olha a Volkswagen, olha o que eles estão fazendo. É carrão. Por exemplo, o Virtus, você compra nessa barbada, R$58.990. Que maravilha, hein? Esperando por você na Colina. É, carro também é presente de Dia das Mães. Não presenteou ainda? Aproveita, vai lá essa semana e negocia. A Colina andou outro dia com um showroom lá no Parque das Nações. Cada carrão. E estou vendo aqui mais um cliente feliz. O Maurício foi atendido pelo vendedor Lucas Feliciano. E está rodando nesse maio com o seu novo Polo TSI. Que legal, hein? Parabéns ao Maurício que comprou e parabéns ao Lucas que vendeu. Faça isso você também. Vá visitar a linda loja da Colina e feche negócio os carrões, melhores condições, valorização do seu usado e, claro, o melhor pós-venda da Colina Volkswagen. Gente da bola, Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar na tela aí a rodada da Série A que rolou nesse Brasileirão no fim de semana. Rodada começou com o Grenal, 0x0, Grêmio e Internacional. Cruzeiro venceu o Esporte 2x0, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 2, Chapecoense 3, Flamengo 2, Bahia e São Paulo 2x2, Vasco 2, Vitória 3, Corinthians 1, Palmeiras 0, Santos 3, Paraná 1. Nessa segunda tem Botafogo e Fluminense, Ceará e América. Lá no Grenal, o Renato foi muito infeliz na entrevista pós-jogo, dizendo que foi o jogo de um time de primeira contra um time de segunda. Ele até pode ter razão, tecnicamente falando, mas não pegou bem lá. É, mas é declaração desnecessária. Mas só deu o Grêmio, né? O Grenal foi do Grêmio, como era de se esperar. Era de se esperar, né? O Grêmio está num momento muito melhor que o Internacional, né? Não tem... ia ser coisa de rivalidade, né? Para tumultuar. Agora, hoje aconteceu uma coisa, primeira vez que eu vejo na minha vida, rapaz. O goleiro do Atlético Paranaense entrou com celular, cara. Pois é, pode isso? Então, não pode, né? Pode. Não pode. O cara entrou com celular antes da bola rolar, ele foi ali, olhou, vestiu, mensagem, sei lá o que ele queria, WhatsApp, tal, tal, tal. Aí, colocou ali no pé da mesa, no pé da trava, onde estava. Agora, eu pergunto, qual é a concentração que esse goleiro vai ter para jogar, cara? Se ele está com o celular ali, ele está esperando alguma coisa? Né? Não tem outra... Aí, qual é a concentração que esse goleiro vai ter para jogar? E aí, foram entrevistar ele no final do jogo, achou ruim ainda, cara. Ah, é? É, não tem nada a ver, é meu, não sei o que, mas, por favor, né? Que barba, né? Eu acho até que legalmente isso não pode. Não pode, não pode pelo seguinte, acontece um lance duvidoso, o cara olha, está aqui, a televisão está mostrando aqui, olha só, cara, vê se isso é... Varzeano isso. Varze, Varze, Varze. Isso aí na alarme não acontece. Não, nem o Dé entra com o celular no bolso. Classificação da Série A do Brasileiro depois dos jogos dessa rodada, teve empate no Grenal, teve o Corinthians ganhando o Palmeiras, o Flamengo perdeu para a Chapecoense. Três a dois. Ainda assim, segue líder, Reginaldo. Três a dois. Goleirão tomou um piru, dois piru, goleirão. É, dois, né? Dois. Flamengo, dez pontos, líder. Corinthians, dez pontos. Segundo, Atlético Mineiro, dez pontos, terceiro. E o Grêmio, em quarto, com oito pontos. A classificação, Reginaldo, olha só, até o Palmeiras em quinto com oito pontos. Eu acho que a classificação é muito fiel, já nessas cinco rodadas, aos cinco times que eu vejo com mais potencial para brigar pelo título. São esses cinco aí. Está certo. Claro que o campeonato ainda vai rodar muito. Vai. Por exemplo, o Santos está lá embaixo, mas tem um jogo a menos. O Santos fez três hoje ao natural no Paraná, que vai cair. Não tem como o Paraná não cair. Eu acho que o Palmeiras vai continuar brigando na parte de cima. O Corinthians hoje ganhou do Palmeiras ao natural. Então, deve dar alguma mexida, mas a tendência é essa aí mesmo. Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Esporte e São Paulo somam sete pontos. Indo para a segunda parte da tabela da classificação do brasileiro, aí vem o Santos com seis pontos, seguido pelo América. É, o Santos tem um jogo a menos, né? Isso, tem um jogo a menos, um jogo com o Vasco da Gama, inclusive. É, vai ser depois da Copa. Isso. O Chapecoense, em décimo terceiro lugar, ganhou a primeira nesse domingo, seis pontos, vitória importantíssima da Chapecoense. Foi, tinha que ganhar, né? O Flamengo veio... Esses calendários do futebol brasileiro atrapalham muito o nível técnico do campeonato. O Flamengo já poupou jogador hoje, né? Jogadores que nem viajaram, foram para o Chapecó, líder do campeonato, perderam porque tem que poupar jogador. O Atlético Paranaense, o Botafogo e o Internacional têm cinco pontos. O Inter já está ali, ó, toque, 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 batendo a porta da zona de rebaixamento. É, mas o Inter vai ter que mudar, né? Primeiro, o Inter não tem técnico, né? Ele vai ter que mexer em técnico, vai ter que começar a botar o D'Alessandro de jogar 45 minutos só, porque não tem como. O D'Alessandro já está naquele, só confusão. Então, o Inter vai ter que abrir o olho. Bahia com cinco, Vitória quatro, Ceará dois e Paraná um ponto. É a zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. Próximos jogos da Série A, marca a tabela. Fim de semana que vem tem dois clássicos no sábado, hein? Abrindo a rodada. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Flamengo e Vasco. E ainda no sábado tem Palmeiras e Bahia. No domingo tem Vitória e Ceará, Paraná e Grêmio, América e Botafogo, São Paulo e Santos, Esporte Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense. E na segunda-feira, Internacional e Chapecoense. Essa é a Série A do Campeonato Brasileiro, que rolou nesse fim de semana e o que vem por aí na Série A, gente da bola. O Reginaldo, deixa eu dar uma rodada aqui com a turma do WhatsApp, bastante participação. Obrigado, galera, que está conosco aqui. Alô, Rafael Coelho, Renato Portaluppi pegou o time pronto do Roger e fica se achando. Ah, mas ele tem mérito, sim. É, mas ele tem mérito, ele tem mérito, sim. Muito mérito. O Renato chegou ali e ganhou tudo, né? Tudo, incontestável o trabalho dele. Não, e outra coisa, além de ganhar tudo, o Grêmio hoje é o time que joga o futebol mais bonito do Brasil. Bonito, muito bonito. Rafael Dalbó diz que, sobre o Criciúma, esse jogo com o mesmo esquema vai ser para medir a febre do elenco. A comprovação da qualidade vai vir com o resultado. Vamos saber se o problema é tático ou jogador mesmo. Concorda, Reginaldo? Concordo plenamente. Eu acho que o problema está na parte tática. Claro que aqui o Criciúma não tem um grande time, não tem. Mas o time que o Criciúma tem não é para estar com zero ponto. Não é para estar brigando embaixo. O problema do Criciúma era a organização tática. Esse era o problema. O Bruno do Centro, nosso telespectador, está criticando aqui as promoções do Criciúma. Ele critica dizendo que esse com a time mania quebra o torcedor, tem que colocar ingresso a 15 reais, espalhar nos pontos de venda e ver no que dá. Só que não dá para cobrar ingresso barato demais em função do custo que tem abrir o estádio, num dia de jogo aqui em Criciúma. Mas eu acho que o estádio está às moscas, não é por causa do preço do ingresso. O estádio está às moscas porque não tem resultado. Se tiver resultado, o público volta. Isso aí é normal, né, região? Uma questão é a seguinte, vamos lá. Só para lembrar um pouco aqui o torcedor. O Criciúma contratou o Argel, aí diz que os torcedores iam tudo voltar com o Argel. Não voltou ninguém. O Criciúma mesmo contratando o Argel é 2.500, 2.600 torcedores. Contratou o Zé Carles. Não, contrata o Zé Carles que enche o campo. Meu, nada. Então tudo que o Criciúma está fazendo não está levando o público para o estádio. Não está. Por quê? Porque não ganha. Não ganha. Essa é a questão. O futebol, todas as promoções de marketing de um clube, ela depende 100% do resultado dentro do campo. Se o Criciúma começar aqui, ganha terça-feira do Juventude, certo? Vai lá em Fortaleza, ganha do Fortaleza lá e ganha do Havaí. Pronto, cara. Já dá 6, 7, 8 mil pessoas. Mas tem que ganhar o time. Não ganha, como é que vai botar público? Não bota. O Hermes Albano. Vamos torcer para o Mazola recuperar Zé Carlos, Suelito e outros. Ele diz que não podemos achar que está tudo certo e mascarar que precisamos de um goleiro vencedor, que seja guerreiro e diz que o Luiz é um frangueiro. Diz o Hermes Albano. O Wagner de Nova Veneza, volta aqui com questão de reforços. A Daniela Aparecida do Comerciário. O Gabriel Casagrande do Comerciário, diz que o Criciúma errou duas vezes. Demitir o Argel e contratar o Mazola. Mas continuamos na torcida. O Sérgio Ronsoni na escuta, na audiência. A Camila Apolinário do bairro Michel também. Muito bem. Vamos assinar os recados aí, galera. Um diz que o Criciúma tem que contratar 6. Carmen Constâncio, os atacantes que o Criciúma tem vão resolver, vão fazer gol. Não está acreditando. Alô, Marcelo Scott Serafim do bairro Michel. Alô, Eliane Botelho. Obrigado. Alô, Júlio de Forquilinha, fora da Alfarra. Ele está dizendo que tem que protestar contra o time. Alô, Paulo Henrique. Tenho pena desse treinador com esse elenco. Fábio Ando Santos perguntou sobre Lucão e Rafael Silva. Já falamos. Eliane Pinter também na audiência. E o nosso amigo Daniel Bonifácio, lá de Janaguá do Sul, assistindo a gente. Preferia o Marcelo Veiga do que o Mazola Júnior. Precisamos de gente diferente. Chega de repatriação. Por que o Leandro Melo não joga para dar pegada a esse time? Até isso o Argel falou, né? Que o Leandro Melo era uma contratação política. Eu não entendi até agora o que ele quis dizer. Ele também não. É, ele também não, né? A gente pediu uma explicação. Não rolou, né? Não tem. Não rolou. Quem está batendo um bolão, meu amigo, é a Tael Sports. E a Tael é a nova marca associada à Embratex. Isso mesmo. A Tael é Embratex. E a Embratex é Tael. A Tael é a Embratex que trabalha com essa turma do esporte amador, por exemplo. Você tem um time amador aí. Alô, equipes do nosso Regional da Alarme. Ou então você tem um amador de fim de semana, o time do veterano, o time da praia, o time da pelada do fim de semana e quer fazer aquele uniforme caprichado. Procura a Tael Sports. Vai lá nas redes sociais, faz contato, porque a Tael está aí lado a lado com você, meu amigo. Está ligado nesse uniforme do Criciúma? Já já a gente vai sortear uma camisa aqui. Pois é, você pode fazer um uniforme com a qualidade parecida, porque a linha de produção é a da Embratex, é a da Tael, é tudo o mesmo negócio. Então você pode estar perto de um material de qualidade. Claro que uma qualidade além é um preço um pouco mais elevado, mas vale o investimento ou não vale? Então, a Tael, que trabalha em parceria com a Embratex, também tem relação direta com todos esses clubes Brasil afora. E outro dia eu vou trazer a lista aqui dos clubes do resto do Brasil que também usam Embratex. Por exemplo, tem um time lá de Roraima, o Baré. Tem times lá do Maranhão, o Imperatriz, o Sampaio Correia, o Americano de Campos, time tradicionalíssimo do Rio de Janeiro, está usando Embratex também. Tem time de Pernambuco, time lá da cidade do Sueliton, o Vitória de Santo Antão, usa Embratex. É um negócio impressionante, Brasil afora. Tem times do interior de São Paulo, tem times do interior de Minas Gerais, muita gente conhecendo a Embratex. O Aparecidense, outro dia o Reginald trouxe uma camisa aqui também. Tem o nosso Ercílio Luz aqui do lado em Tubarão, também usa Embratex. Então, e esse pessoal todo vai conhecendo por tabela a Tael, que é a mesma qualidade, mas ligada com o futebol amador. Quer fazer o seu uniforme com qualidade para o futebol amador? Tael Esportes é a nossa dica aqui no Papo de Bola. Ainda na Série A, a gente separou os gols de Chapecoense e Flamengo para você. Vitória emblemática da Chapecoense neste domingo, 3x2 na Arena Condá. Garantiu a vitória lá no finalzinho, aos 45 do segundo tempo. Na tela aí, os gols do jogo. A Chape sai na frente. Canteiros. O gol do Canteiros, marcando 1x0. Olha aí, troca rápida de passes. Deram um pênalti Mandrake também para a Chapecoense. É, Reginald? É, não foi pênalti. Vamos ver já já. E foi o gol do Guilherme, o segundo gol da Chapecoense. O Flamengo vai empatar nesse lance aí. O Guerreiro fez o gol, né? Foi. 1x1. Aí já foi no comecinho do segundo tempo. Olha o gol do Guerreiro, rapaz. O goleirão, né? Pois é, o goleiro catou mosca, né, Reginald? O Malau, onde é que ele vai? Sai e não pega nada. Catou mosca. Olha só o bracinho de motorista de Kombi. Bracinho de dinossauro. Mão de mulita. 1x1 a essa altura aí. O que vai acontecer agora aí? 2x1. O Flamengo fez 2x1? Não, não. Foi no lado. Ah, foi no lado esse gol aí. Foi o maior no lado, né, Reginald? Foi. Ué. Ah, então o pênalti foi para compensar, então? Ah, não. Mas o pênalti foi para a Chapecoense? O pênalti foi para a Chapecoense. Esse lance aí? Esse é o terceiro gol já. Esse é o terceiro. Ah, então não temos o segundo. Não tem. Olha o goleirão. Foi adivinhar onde o pensamento. Ficou no caminho o goleiro da Chapecoense. Olha só, gente. Série C do Campeonato Brasileiro. A gente preparou aí os resultados da rodada para você conferir porque a rodada da Série C derruba um técnico e técnico aqui do futebol catarinense. O Joinville vai oficializar nessa segunda-feira a demissão do técnico Matheus Costa, mas ele já está fora. Resultado da rodada. Lá no grupo A a gente destaca o Náutico, que ganhou a primeira, eu acho, na competição. 3x0 no Salgueiro. Nessa segunda-feira tem Globo e Santa Cruz. Tem um time que está se destacando aí, uma surpresa dessa Série C, esse Atlético do Acre aí. 2x0 no Juazeirense. Hoje estaria ponteando a classificação rumo à próxima fase. No grupo B, que é o mais próximo aqui, destaque para a derrota do Joinville. Sábado em casa. De virada tomou 3x2 do Cuiabá. O Matheus Costa será definido nessa segunda, demitido. Está mais próximo, Reginaldo, lá do Joinville, o Hélio dos Anjos. Já está sendo cotado para assumir o Jeque. O problema do Joinville, olha, uma que eu não sei se eles vão ter dinheiro para pagar o Hélio dos Anjos, né? E o problema do Joinville não é técnico, né? O Joinville não está uma bagunça. O Joinville é terrível. Conferindo a classificação do grupo do Joinville na Série C do Brasileiro, o Jeque está em último lugar. Olha lá, 3 pontos. E tem o Luverdense do Luizinho Vieira, junto. Na zona de rebaixamento. Vê só, né? Dois times que até há pouco estavam aí na Série B, o Joinville até na Série A andou, né? Estariam agora partindo rumo à Série D. Bragantino, Operário, Cuiabá e Botafogo. Na zona de classificação, o jogo próximo do Joinville é justamente contra o Botafogo. Já vamos passar para a Série D aí do Brasileiro. Conferir a rodada da Série D que vem na sequência, porque tivemos os catarinenses em ação. No grupo 15, o Inter de Lages perdeu, 2 a 0 para o Mirassol. O Caxias do Vim, que ganhou do Nova Iguaçu, 1 a 0. No grupo 16, mais uma vitória do Tubarão, hein? 2 a 1 na Ferroviária em São Paulo, 100% peixe. Nessa segunda tem Novo Hamburgo e Cianorte. O Novo Hamburgo é o próximo adversário do Tubarão, domingo que vem, em Tubarão. E no grupo 17, São José 2, Prudentópolis 1 e o Brusque ganhou do Mojimirim 2 a 1 com gol nos acréscimos. O Brusque encaminhou classificação. No grupo 15, Caxias 10, Mirassol 7, Inter 6 e Nova Iguaçu 0. Próximo jogo do Inter, em casa com Nova Iguaçu, ganhando vai vivo para a última rodada. Grupo 16, Tubarão já classificado 12, Cianorte 4, Ferroviária 2 e Novo Hamburgo 1 ponto. E no 17, São José 12, Brusque 9, Prudentópolis 3, Moji 0. Próxima rodada, o Brusque visita o Prudentópolis, joga pelo empate para classificar os catarinenses na Série D do Brasileiro. Para fechar, Reginaldo, uma palinha sobre convocação da seleção. Nessa segunda-feira, vamos conhecer os convocados pelo Tite para a Copa do Mundo da Rússia, faltando 31 dias para a Copa, Reginaldo. É, eu acho que o grande senão aí foi a ausência do Daniel Alves, né, está fora da Copa do Mundo. Mas eu, sinceramente, Adeliz, eu não acredito em novidade, não. Eu acho que o Tite já tem o time, já tem a relação montada há muito tempo já. Existe uma dúvida aí no time do Grêmio, se ele vai levar o Arthur, se vai levar o Jeromel. Mas no restante, eu acho que não vai ter nem uma surpresa daquela. Ah, está levando, sei lá, o Lucas Coelho, Zé Carles, assim, eu acho que não vai ter novidade, não. Muito bem, vamos aos sorteios da noite. Vamos lá, tem camisa e ingressos. Dez ingressos para Criciúma e Juventude. Reginaldo Correia, tu me mandou ver no WhatsApp aqui. Cinco ingressos no WhatsApp, um número de 1 a 130. 1. Felipe Filomeno. O 130. 130. Luciano Medeiros. 40. 40. Rafael Dalbó. 100. 100. Daniele Gonçalves. E 10. E 10. Cadê o 10? É a Camila Apolinário. Esses são os cinco sorteados do WhatsApp. Rapidinho a turma do telefone aqui, cinco ingressos do telefone. Você vai retirar nessa segunda tarde e na terça durante o dia em horário comercial aqui na TV Litoral Sul. Douglas Vinícius do Pinheirinho. Ganhou o primeiro ingresso. Alô, Douglas. Alô, Pinheirinho. Segundo ingresso do telefone vai para o Carleno Canuto. Terceiro ingresso do telefone vai para Evandro Machado do Comerciário. Quarto ingresso do telefone vai para, atenção, atenção, João Vitor Fernandes do Centro. E o quinto ingresso do telefone vai para Ellen Christian do Pinheirinho. São os cinco do telefone e os cinco do WhatsApp. Agora, rapidinho, vamos conferir a camisa. Reginaldo, de novo, 1 a 130. 9. Muito bem. Agora, o daqui, aí a gente faz o velho mata-mata, tradição dos domingos aqui do Papo de Bola. Está lá. Reginaldo, direita ou esquerda, hein? Direita. Direita é a mão vazia, a mão vazia é a mão do WhatsApp, a mão cheia é a mão do telefone. Lamento aqui, meu amigo do centro, não ganhou a camisa. Ganhou no WhatsApp, por isso que é legal mandar o sobrenome, né? Mas, enfim, o Júlio de Forquilinha. Aparece 10 Júlios de Forquilinha, o Júlio de Forquilinha, telefone final 13 e 28. Alô, Júlio, você ganhou a camisa do Criciúma, depois a gente conversa para combinar essa retirada da camisa. Reginaldo Correia, domingo que vem estaremos aqui para conferir o que foi o Criciúma contra o Juventude. É isso aí. Então, mas independente, né? Jogo difícil, importante e está na hora do Criciúma dar uma retomada no campeonato. Legal. Gente da Bola, obrigado pelo prestígio e pela audiência. Fizemos mais um Papo de Bola com a sua parceria e encontro marcado, hein? Domingo que vem, 10 da noite, aqui na TV Litoral Sul, com tudo da Semana do Tigre. Aquele abraço, gente da Bola. Tchau e para cima deles, Tigrão. Papo de Bola Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos Altoff Supermercados Faculdades Exucre Colina Volkswagen Dagostin Cobranças Magos da Cerveja Loja